Saudações amigos! Hoje iremos abordar como a cultura samurai influenciou a mentalidade militar japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Caso goste do conteúdo convido você a curtir o vídeo e se inscrever no canal, isso ajuda muito no desenvolvimento do nosso canal e não custa nada para você. Que Deus abençoe você e a sua família! Os Samurais na Segunda Guerra Quando falamos em samurai, logo vem à nossa mente o genérico símbolo do guerreiro japonês, destemido e exímio espadachim armado com sua katana. Esse estereótipo foi moldado pela cultura pop ao longo dos anos e esteve presente nos cinemas e desenhos animados. Os samurais surgiram por volta do século VIII no Japão e tinham como principal função a cobrança de impostos e outros serviços administrativos, mas foi somente após 120 anos após que começaram a exercer uma atividade militar, ainda que de forma tímida. Foi somente no século XII que os samurais se consolidaram como a força política dominante do Japão, período esse que durou até o final do século XIX até a restauração Meiji por meio do conflito conhecido como a Guerra de Boshin, onde a corte imperial japonesa buscando uma industrialização do país sob o lema Enriqueça o País, Fortaleça as Forças Armadas, derrubaram o último Shogun Tokuvaga. Vale lembrar que o termo samurai era considerado depreciativo, porém utilizaremos essa nomenclatura para Fins didáticos Tokugawa era um clã feudal samurai que governava o Japão na época caracterizado pelo nacionalismo e comércio estrangeiro praticamente fechados. Os samurais exibiam um código de honra no qual acreditava-se que a morte era um meio de perpetuar a sua existência, assim, morrer por sua causa era um sinônimo de honra e orgulho para o guerreiro japonês, essa característica masterizava a eficiência do soldado samurai nos campos de batalha, uma vez em que ser derrotado ou capturado era um sinal de desonra e desgraça e portanto quando um samurai se via em uma situação de iminente derrota praticava o suicídio em um ritual denominado harakiri. Saltando no tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, o alto comando militar japonês a fim de aumentar a eficiência do infante no campo de batalha começou a perpetuar condutas samurais, muitos oficiais realmente acreditavam na honra samurai outros no entanto apenas buscavam alcançar seus objetivos no campo de batalha. A cultura samurai no militarismo japonês era tão presente que até mesmo era empregada como conceitos de engenharia, isso porque ao analisarmos o principal avião de combate do Japão Mitsubishi Zero, este era um avião ágil e extremamente manobrável, não existindo nenhum oponente à altura nesse quesito durante o início da Guerra do Pacífico. Porém para ter todas essas características de agilidade e manobrabilidade os engenheiros japoneses abriam mão da proteção do caça, sendo que não havia blindagens no coquito ou no tanque de combustível por exemplo. Esse conceito lembra muito da espada japonesa katana, uma excelente arma para o ataque, porém totalmente deficitária em termos defensivos. Além disso, infelizmente as forças do Japão também ficaram conhecidas por empregar meios suicidas durante a guerra, como por exemplo os ataques kamikazes na qual os pilotos miravam seus aviões contra alvos militares inimigos durante o conflito, como por exemplo quando um bimotor Yokosuka P1Y japonês atingiu o porta-aviões americano USS Humane Bay causando afundando a embarcação e causando a morte de 95 marinheiros. Essa característica ficou tão popular que os japoneses desenvolveram meios próprios para isso, como o Yokosuka MXY-7 Oka, uma aeronave desenvolvida especialmente para a execução de missões kamikaze, uma Oka foi responsável pelo afundamento do destroyer americano Manetta Belli, causando a morte de 84 marinheiros. Os destroços dessa embarcação foram encontrados apenas em 2023. Outros exemplos de técnicas reprováveis utilizadas pelos japoneses quando se viam em situação de derrota eminente era a utilização de minas de estocada. Basicamente era um pedaço de bambu com uma mina presa na ponta, o soldado japonês corria contra as posições inimíveis ou armava emboscada para blindados americanos, causando a detonação do artefato em um ataque suicida. Os oficiais japoneses costumavam praticar o já mencionado harakiri quando se viam derrotados, um dos exemplos foi o do general Koreshika Nami, ministro da Guerra do Japão e um dos assinantes da rendição japonesa após as bombas atômicas, após efetuar a sua assinatura praticou o ritual aos 58 anos de idade. Sua carta de despedida dizia que eu com minha morte, humildemente peço desculpas ao imperador pelo grande crime. Após a Segunda Guerra Mundial e a influência americana no Japão a mentalidade militar japonesa bem como o da sociedade em geral passou por um processo de ocidentalização. E hoje o samurai é visto como um símbolo da cultura pop, frequentemente utilizado em filmes, músicas, tatuagens entre outras expressões culturais.